Meu nome é Jordana, sou engenheira civil, sou coordenadora de projetos na Fabrizio Construtora e a Ana Cândida é minha avó. A Ana Cândida foi uma mulher que começou a vida na roça, ela trabalhava com a mãe, os irmãos, numa fazenda, e lá ela ajudava a mãe dela a cuidar dos irmãos, trabalhava na lavoura e depois de um certo tempo ela se casou, teve dois filhos e foi morar em Morrinhos. E lá ela continuou trabalhando como lavadeira, passadeira, bordadeira, então ela era uma mulher muito trabalhadora, muito esforçada, muito empenhada em dar sempre o melhor para a sua família e cuidar dos filhos, cuidar do marido. Ela sempre teve muita dedicação e muito amor cuidando de todos eles, de toda a família. Fazer biscoitos, roscas, sempre, eu lembro na minha infância, todos os domingos que a gente almoçava com a minha avó era sempre um almoço muito farto e ela acordava já bem cedo para fazer biscoito, biscoito de goma, pão de queijo e bolo e aí a gente no final da tarde, depois do almoço, tinha uma mesa farta de biscoito e bolo para a gente comer lá, levar para casa. Ela sempre tinha esse cuidado, ainda de dar até um bombonzinho para a gente antes da gente ir embora. Ela sempre foi muito trabalhadora. Ela acordava muito cedo para trabalhar e trabalhou como empregada doméstica até os 80 anos de idade. Então, o amor e a dedicação dela com a família e com as coisas que ela fazia sempre tão bem feito, com tanto carinho, acho que foi o que ela deixou de mais importante. Eu morei com a minha avó até um ano de idade, assim, desde que eu nasci eu morei com a minha avó e ela tinha muito cuidado comigo, de estar bem vestida, ela sempre gostava que a gente estivesse bem vestida e não era com coisas caras, mas bem arrumada. Então, ela sempre foi muito detalhista nisso. Então, as roupas dela, por mais que fosse ela quem fizesse as roupas dela, da minha mãe, sempre foram roupas com bons tecidos, os bordados mais lindos que eu já vi, as roupas de cama, tudo. Todo o enxoval, todo o meu enxoval de casamento foi ela quem fez, então ela tinha muito cuidado em tudo que ela fazia. Ela sempre teve muito bom gosto com as coisas, mas ela sempre foi humilde. Ela nunca teve condições financeiras de fazer muito, mas o pouco que ela fazia sempre foi com muito cuidado e muito trabalho. Minha avó sempre foi muito humilde. Ela nunca teve muita vaidade consigo mesma. Ela sempre foi muito cuidadosa com todo o mundo. Como funcionária do Fabrício, parceira, tenho o Fabrício como parceiro meu, assim, já há quase três anos, foi uma homenagem linda para mim, porque colocou uma mulher que eu tenho como referência, referência de mulher, de mãe, de avó, de esposa. Ele deu o nome de uma rua, uma das flores que eu acho até mais bonitas, da cidade das flores, para minha avó. E relacionando o nome, o quanto minha avó gostava de rosas e de natureza, a rua, inclusive, é em frente a uma área verde que está muito linda. Então, o meu sentimento ao Fabrício e ao Fabrício Construtora nessa homenagem é gratidão.